Então tá legal, Bruna. Aqui ó, imagens do jogo ontem lá no Jonas Duarte. Grêmio Anápolis e a Napolina. Terminou 1x1 e o Grêmio Anápolis vence a divisão de acesso. Os dois estarão na primeira divisão no ano que vem. Os dois resultados foram 1x1. É, né? O Elias fez para a Napolina. Olha o zagueirão da Napolina, o Márcio Luiz. Olha o que ele faz. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não, ele fica parado. O cara vai pegar o rebote e ele não foi atrás. Ô, Galvão. Que pichotada. E o homem já saiu assim. Acabou. Esse Bruno Leite aí que saiu falando palavrão ontem, Zé? É um deles, né? Olha o que ele fez. O Beto, foi todo mundo falando palavrão. Diz que teve até briga na tribuna. Tem condições. Teve briga na tribuna? É, na tribuna foi o seguinte. Os jogadores do Grêmio que não estavam no banco, não estavam no jogo. E os dirigentes, os funcionários, que tentaram descer para o campo e foram impedidos por algumas pessoas, né? Torcedores da Napolina. E aí, enquanto a polícia não prendeu, um lá não resolveu. Então, parabéns para o Grêmio Anápolis e por que não para a Napolina? Então, parabéns para o Grêmio Anápolis e por que não para a Napolina? Tchau.